Olá, eu sou o Flang, e hoje iremos jogar The Walking Zombie! Olha só, e lembrando, hoje tem live na Twitch a 6 da tarde, né? Então vambora, vambora, opa, pronto, vambora, vambora pro jogo. Eu fiz algumas missões lá naquele lá, e... Free Gas, não, que Free Gas o quê? Tá de sacanagem? É, Secret Base Entrance. Vamo ver o que esse cara tem aqui, e aí, mano, belezinha? O que você tem pra mim? Cara, eu queria a sua... Ó, eu queria a sua... Como é que é o nome? Eu queria essa car, mano. Eu queria de verdade essa car, ó. 500... Ó, mano, eu tenho quase dinheiro, vou fazer alguma missão, depois eu vou voltar pra pegar essa car, sabe? Eu já peguei tudo que tem aqui, então... Vamo, Tab, vamo pra... Pra cá. Ô, louco, mas eu já tô aqui, eu já tô aqui. Ah, é as missões, ó. Vambora, vambora. Vambora, que o bagulho é louco e o processo é excelente. Eu quero a minha car, velho. Eu de verdade quero a minha car. Eu quero a minha car, não é possível. A car vai ser uma sniper do caramba, sabe? Então eu quero a minha car. Eita, missão... Oh! Tem muitos zumbis aqui. Não precisa ser estelf agora. Ah, precisa ser estelf agora. Qual que é o seu plano? Pega esse bastão. Nossa, agora vai ter que ser estelf, cara. Pega os foguetes. Exploda a entrada pra mina. Porque senão, os zumbis eu acho que vão me festear, sabe? Você vai me cobrir? Claro, eu vou cobrir você do carro. Olha que cuzão, mano. Olha que zerro ela, cara. Claro, eu vou cobrir você do... Nossa, olha o tanto. Beleza. Beleza. Como é que eu usava mili mesmo? Isso. Caralho! Nossa, velho. Pronto, matei. Cara, foda que eu não upei nada de... Destruir as minas. Destruir as minas. É com esse daqui, ó. Toma. Ué. Ué. E aí, Kawai-chan? Kawai-desu-chan? Ah, tem que ter rockets. Tem que ter rockets primeiro, não é destruir as minas. Isso. Nossa, eu jutei tudo. Seu merda. Seu merdão. Seu merdito. Seu cuzãozão. Nossa, mano. Ó, destrói a cabecinha do zumbi, velho. Toma. Zumbi Thrasher. É o lixoso. É o zumbi lixoso. Vamos lá. Vamos na moralzinha. Oh, foda-se. Foda-se. Eu não preciso matar todo mundo. Use o Rocket Canyon. Ah, ó. Run back to the car. Beleza. Como é que eu faço pra sair? É... Enter. Enter. Nossa, esse comando é meio estranho. Corre. Nossa, que fácil. E aí? Que fácil. Essa missão, ó. Que fácil. Nossa. 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 Que easy. Que easy. Que missão fácil. Que... A vine... A half naked wounded. Face the encounter. Fez... Eu quero... Eu quero... Eu quero nesse encounter, sim. Mano, que missão fácil. Que missão simples. E aí, mina? Tem alguma coisa na minha perna. Posso estar... Beleza. Eu quero. E aí, cuzona? E aí, cuzona? Uh. Bandidos. E aí, bandidos? Seus bostas. Seus merditos. Não é não? Cara, ela veio tentar me roubar. Tomou tirão na boca. Muito inteligente, essa mina. Muito inteligente, essa mina, velho. Só que eu tomei um pouquinho também. Masa, né? Cara, muito inteligente, essa mina. Não, ela veio pra cima de mim. Tipo... Piu, piu, piu. Morreu. E aí? E aí, mina? Isso é um lixo mesmo. Vamos continuar. Vamos continuar o nosso caminho, né? Nossa, que mulherzinha lixo, velho. Que mulherzinha lixo, cara. Que burra. Que burra. Burrona. Vai pra cima de mim com uma faca. Você viu que eu tava com um rifle? Você come bosta, mina? Errou. Acertei. Pronto. Ahn... Certo, eu tô aqui. E aí, zumbizão? Ahn... Hum. Certo. Zumbizão? Opa. E aí, zumbizão? E aí, minazinha? E aí, carinha? E aí, rapaz? Acho que vai dar pra vocês não, hein? Acho que vai dar pra vocês não, hein? Opa. Ah, spawnou mais zumbi ali atrás. Eu vi isso, hein? Eu vi isso, hein? Eu vi isso, hein? Por enquanto tá de boa. Ó. Por enquanto tá muito de boa, velho. Cachorro! Cachorro! Cachorro, zumbi! Cachorro! Cara, eu não queria... Eu não queria ficar preso na casa, velho. Na moral, zumbis entrando aqui. Eu não queria ficar mesmo preso na casa, sabe? Nossa! E aí, mina? Tá bugada? Certo. É que eu não lembro como é... Ah, o granado é quatro. Pronto, ó. Daqui eu consigo ver quem sobe aqui. Pronto, garoto. Mission complete. Certo. Não tem mais nada aqui? Parece que não tem mais nada. Bora, bora voltar pro acampamento. Nossa. As missões estão bem fáceis. Ah, eu não queria falar nada, não. Não, mas a missão tá muito fácil. Não, mas a missão tá muito fácil. As missões estão muito fáceis. Pô, jogo, vai deixar um pouquinho mais difícil pra mim? Não vai, não sei. E aí? E aí? E aí, mino? E aí, mino? Pronto, completei a missão. Certo. Vai, dá mais missão pra mim. Beleza. E aí, Leila? E aí, Leila? 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 Vamos dar umas bitoca? Tá, beleza. Beleza. Pronto. E aí, Leilinha? E aí, cara? Ô, trader. Ahn, eu quero vender isso. Seu all straps. Legal. Eu tenho quase dinheiro pra minha car, mano. Tenho quase dinheiro pra minha car. Preciso de mais um pouquinho. Cara. Eeeh, eu quero essa car. Eu quero a car. Ó. Como é que eu faço pra equipar minhas coisas? Certo? Ah, eu dei level up. Deixa eu ver aqui. É equipamentos. Truck. Aqui, equipamentos. Pá. Ó. M1 garante. Já era. Já era M1 garante. Agora eu tenho uma car. Equipe aqui. Eu tenho uma car, rapaz. Eu tenho uma car. Vou ficar com uma arma melee mesmo. Que eu acho que é bom, sabe? Eu ficar com uma arma melee e uma arma range. Ahn... Tá tudo certinho. Ahn... Power. Hum. Certo. O que que é isso? Eu não sei. Vamos upar. Vamos upar. Speech, laser, firearms. Firearms. Eu vou aumentar de firearms. Eu tenho 6 pontos. Vou equipar pra 30 e vou 25. Pronto. Agora os perks. Eu tenho 0 pontos de perks. E é isso aí. Bora. Bora, meu garoto. E aí, velhão. E aí, meu papai. Meu papai. Meu papai. E aí, é isso. Beleza? Uh. Ahn... Triple coins. Area defense. Hum. Interessante, ó. Dá triple the coins. Que da hora. Eu vou fazer isso daqui. Ahn... Interstand morgue. Tem mais coisas? Eu quero essas... Eu quero fazer as duas, né? Ahn... Pronto. Peguei todas as missões, né? Peguei todas as missões. Ahn... Tem alguma coisa? Ahn... Certo. O que mais? Ahn... Face the encounter. Eu quero face-ar o encounter. Vai que eu consigo alguma coisa boa, né? Oh. Deixa eu até dar... Oh! Agora eu gostei. Agora eu curti, hein? Esses homens, vocês estão fazendo o que no chão? Estão comendo bosta? Olha isso. Que fácil. Toma. E aí, mina? Belezinha? Como é que você tá? Rapaz. Vai brincando. Certo? Peguei tudo. E agora? Pronto. Já fiz o encounter. Nossa, que bosta. Que lixo. Que lixo, rapaz. Que lixo. Vambora. Vamos continuar pro meu caminho, né? Vamos continuar pro meu caminho. Mano, que fácil, cara. Será que o jogo não vai ficar difícil, não? Na moral. Ah. Nossa. Na moral. Será que o jogo não vai ficar difícil? Porque assim tá muito fácil. É verdade. É muito fácil. É muito fácil, cara. É muito fácil. É muito fácil, cara. Opa. Ele troca o pente também. Porque assim, na moralzinha, tá fácil pra caralho. Sabe? Wave 2. Vamos lá. 31 zumbis. Ô, cachorro. Você tem cachorro desse lado? A gente tinha cachorro do outro lado. Mas, aparentemente, eu estava errado. Toma. Ué. Ah, aqui, ó. E aí? E aí, mina? E aí, mina? E aí, mina? E aí, Zé Ruela? Opa. Cara, eu tenho que ser um pouco mais defen... Eu tenho que ser um pouco mais defensor, cara. Eu apanhei. Eu apanhei de verdade agora. Presta atenção, bicho. Olha, ó. O cachorro. Certo. Certo. Pronto, morreu todo mundo aqui. Opa. Aqui, ó. Tá chegando. Tá chegando o aquizão. Parapapapapá. Parapapapapá. Toma. Varar vocês, seus zumbis. Vou varar vocês, seus zumbis. Bota só mais um pouquinho de zumbi, hein? Bota só mais um bolinho. Pronto. Nossa, que fácil. Eu só apanhei uma vez porque eu bosquei. Que fácil. Vamos pra cá agora. Puta, encounter. Foi um encounter isso daí? Foi um encounter? Não. Foi a missão mesmo. Certo. Vamos consertar essa porra. Puta, que pariu. Não, mas eu tô com minha caia agora. Agora eu tô com minha... Tá de sacanagem, cachorro? Tá de sacanagem, cachorro? Mano, eu dou um tiro no peito do zumbi. Ele morre. Eu não preciso nem mirar, velho. Na moral, essa arma é tão forte que eu não preciso nem dar headshot mais, velho. Mas também acertar é bom, né? Acertar é bom, né, bicho? Ó. Eu queria uma 12 agora. Agora eu queria uma 12 pra perto. Ah, mas tá fácil, cara. Difícil não tá, não, ó. Toma. Toma, meu garoto. Bem que podia varar as armas, né, mano? Podia pelo menos varar um pouquinho as armas. Pelo menos um golinho, sabe? Pelo menos um golinho devia varar sim, mano. Só pra dar aquele... Mano, olha o tamanho da minha arma, velho. Uma car. Uma car é forte pra caramba, sabe? Pelo menos um deveria varar, sabe? Essa car. Também ia ficar fácil pra caralho, né? Se varar assim. Pelo menos um pouquinho. É, também eu ia estourar agora. Mas agora já foi. Bora. Cadê os cachorros? Os cachorros estão na volta agora. Cachorro inteligente agora, rapaz. Não é. Não vai vir mais cachorro, não? Nossa. Tomou um tiro na calcinha, mina. Tomou um tiro. Nossa, tomou um tiro na busanfa pulando a cerca, hein? Isso é pra você aprender a não pular a cerca. Certo. Ah, eu tô me curando ainda. Eu ainda estou me curando. Nossa. Eu acho que tá muito simples, não. Tirão no peito, tirão no peito. Clac-clac-clac de blum. Clac-clac de blum. Nossa, deu até crítico. E aí, carinhas? Acho que nessas missões assim, vocês não tem muita chance, não, mano. Já comprei minha arma mais forte. Se eu tivesse com a outra arma, até que ia. Mas agora, porra. Que fácil, velho. E aí, jogo? Não vai dar um desafio pra mim, não, porra? Você não vai dar um desafio pra mim, não, jogo? Ô. Eu quero um desafio. Eu quero um desafio, jogo. Ô. Ô, zumbi rastejante. É, é um desafio maior. É maior esse desafio. De ter uns zumbis rastejantes, sabe? Mas mesmo assim, eu acho que não... Acho que não é... É, vocês levantam muito rápido, meu garoto. Vocês levantam muito rápido, bicho. Certo? Sempre olhar pelas redondezas. Nunca ficar preso. Isso. E aí, minazinha? Rastejante. E aí, minazinha rastejante. Certo? Ah, mano. Tá fácil. Tá fácil de verdade, bicho. Ó. Ué! Tá fácil de verdade, cara. E aí, mina? Ô. Toma. De verdade mesmo. Não tá difícil, não. Toma, minazinha. Toma, zumbizinho rastejante. Toma. Certo. O bom é que essa arma é muito forte, cara. Eu não preciso nem focar full a cabeça, sabe? Pra eu matar o zumbi em um tiro só. É claro, deve ter bosses que eu não vou matar em um tiro só com essa arma. Mas, ó. Na grande maioria, é um tirinho só e cleclecte bloom, rapaz. Cleclecte bloom. Ó, pau. Pruau. Pruau. É, aqui tá fácil, rapaz. Aqui não estou vendo um desafio ainda. Não estou vendo um desafio digno da minha altura. De verdade mesmo, zumbi. Ô, cachorro. É, cachorro me deixa um pouco mais tenso. Porque, querendo ou não, é um cachorro, né? Ele corre. Ele corre mais do que um zumbi. Então, se vier mais cachorro... Opa. Acho que se vier uns três ou quatro cachorros, eu fico em uma situação meio complicada. Mas os caras não estão mandando esses três ou quatro cachorros, sabe? Pra eu ficar cagado. E aí, mina? E aí, mina? Você acha mesmo que você vai matar? Não tem como eu abaixar. Não tem como eu abaixar pra dar saco. Mas, ó, tá simples. Tá fácil. Tá de boa. Tá tipoa, rapaz. Tá tipoa. O jogo não vai me dar desafio, aparentemente. O jogo não vai me dar desafio, ó. Vou pegar shotgun shells. Aonde que eu vou pegar isso? Aqui. Nossa. Nossa, é isso mesmo? Eu tenho que pegar... Eu tenho que pegar cartuchos gigantes de doze no mapa. Pronto. Mata a horda de zumbis. Quinze zumbis não é uma horda, jogo. Quinze zumbis não é uma horda, jogo. Sinto lhe informar. Mas quinze zumbis não é uma horda, sabe? Uma horda... Eu falaria que uma horda é, tipo... Cinquenta zumbis. Não quinze. Não quinze, sabe? Quinze zumbis eu acho que não é uma horda. Só acho. Anja? Toma. Ainda mais quando eu mato eles com o tiro no peito. Pronto. Vamos tentar dar uns headshots. Pá. Aqui, ó. Shotgun shells. Aqui um. Aqui dois. Aqui três. Aqui três. E aqui quatro. Quem que deixa os shotgun shells desse jeito, cara? Outra horda de quinze? Outra horda de quinze, jogo. Você não aprende mesmo, hein, jogo. É, eu escutei o cachorro. Nossa. Nossa. Pronto, ó. Vamos estourar ali. Se mata muito mais rápido. Ih. Cadê a sua horda, jogo? Cadê a sua horda, jogo? Cadê a sua horda? Toma. Nossa. Que difícil. Nossa. Que difícil essa missão. Eu nunca iria ter conseguido fazer essa missão. Eu nunca. Meu Deus. Nossa. Pronto. Tem que pegar. Ah. Pô. E aí, filho da puta? Vai ficar esperando o carro de novo? Nossa. É, andando não é muito... Não é muito fácil de voar. Your inventory is full. Meu inventário está cheio? Ah, não. Mas dá pra eu pegar os itens da missão, né? Dando pra pegar os itens da missão? Cara. Doze zumbis. Ah, incoming zombies. Então esses daqui já não são os incoming. Os incoming são esses daqui. Nossa. Vai fazer filinha mesmo pra mim? Vem, faz a fila e vem um de cada vez. Vem, faz a fila e vem um de cada vez. Vem, faz a fila e vem um de cada... Ah, chequeiro. Vem aqui, galinha. Eu vou matar você, galinha. Vem aqui, galinha. Vem. Vem, pitinho. Vem, pitinho. Vem. Sai daqui, zumbi. Bicho ruim. Cadê? Cadê a ordem? Oh, oh, oh. Your inventory is full. Como é que eu faço pra dar o granada mesmo? Quatro. Granada! É, eu vou começar a usar mais granada, porque aí fica mais divertido. Toma. E aí, zumbi? E aí, Sailor Moon zumbi? Pá. Pá. Pum. Tchê-cleque-te-plum. Bolinha de sabão. Cle-cleque-te-blum. Nossa, que missão grande, velho. Que missão grande e gostosa. Aqui. Yes, can. Can. Yes, can. Certo. Nossa, quanto? Caralho, 20 zumbis. Nossa, agora é uma horda de verdade, hein, zumbi. Oh, galera. Agora é uma horda de verdade. Cadê o cachorro? Cachorro é o que eu tenho que mais ficar prestando atenção, sabe? Granada. Granada! Bum! Espero que eu não tenha gasto... Não, eu tô gastando as granadas sim. Nossa! Já foi metade, cara. Que fácil. Que fácil, cara! Oh. Toma. Vamos fazer o seguinte. Granada! Pronto. Nossa, bem mais fácil. Bem mais fácil. Cadê? Vamos entrar na casa. Vamos pegar as coisinhas. O que eu tenho que pegar? Aqui. Tenho que pegar os saquinhos de trigo aqui. Certo. Agora é só sair pro carro. Ih, já era! GG! Xexê, rapaz! Xexê! Xexê! Não dá pra atirar. Não dá pra atirar. Eu tentei. Tentar, eu tentei. Eu não quero. Não quero. Vai. Vamos pro centro agora. Não! Tentar, eu tentei atirar. Oh! Vocês não podem falar que eu não tentei atirar. Porque eu tentei. Não, não consegui matar o cara. E aí, mano? Dá as recompensas pra mim. Vai. Já fiz suas merdas de missão aí. Já fiz suas merdas de missão com você mesmo devia ter ido. E aí, gatinha? Learn the healing. Nossa, nem é skill de healing. Vamos lá. Vamos vender tudo? Vamos vender tudo, essas boas. Se é o Scraps. Vende. 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 Skill outdoors, man. Oh, esse daqui é bom. Esse daqui é bom. Esses dois são bons. Vende. Vamos lá. Agora. Deixa eu fazer o seguinte. Ah, cadê minhas skills? Aqui. Use. You can... Ah! Eu preciso do perk pra ler os livros. Nossa, eu sou burro. Eu sou burro. Eu não tenho perk de ler livro. Eu não sei ler. Por que que eu saberia ler? Sabe? Por que eu saberia ler? Não sei, né? Por que eu saberia ler? Eu não faço ideia. But again. Certo. Oh, thanks. Cara, por que que eu saberia ler? Não tem sentido nenhum eu saber ler. Sabe? Hard. Oh, hard. Aí eu gostei. Aí eu gostei, cara. Sumiu a skill no hard. Sumiu. Sumiu. Sumiu o bagulho no hard, cara. Puta merda, hein, jogo. Ah, agora sim. Skill points. Puta, eu não tenho perk. Calma aí, skills. Drawing. Trading. Critical hit. Resistência à radiação. Lockpicking. Eu não sei, velho. Eu não sei no que colocar. Eu não sei. Eu não sei. Lockpicking. Não, que bosta. Mano, colocar nas armas mesmo. Se foda. Colocar tudo nas armas mesmo. Sabe? Tudo nas armas. É. Vou estar dando pra caramba com a minha car. Ok. Nossa, é só missão bosta, mano. É só missão fácil, mano. Basic lockpicking. É só missão lixo. Vamos lá, pá. Vamos ver. Não. Não, esse daqui é o dele, né? Esse daqui é o dele. Não é o meu inventário. Uma 12. O Winchester. O Winchester. É uma 12. Esse daqui, não é? Parece ser uma 12. É caro. É caro. É caro. É caro. É caro mesmo. Ah, mano. Esse jogo eu não sei, cara. O jogo não parece ficar mais difícil que isso, sabe? Não parece mesmo ficar mais difícil que isso. Então, é bem. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa um like. Comente. E se inscreva pra mais vídeos e lives todos os dias. Lembrando, hoje tem live na Twitch às 6 da tarde. Eu vejo vocês mais tarde. Tchau. Tchau. Tchau.